Todo banheiro nos Emirados Árabes Unidos tem chuveirinho, que é essa peça aqui. Só tem um pequeno problema. No verão é impossível usar, porque não existe água fria. Gente, isso aqui sai fumaça de tão quente. Existe até um meme, mas eu acho interessante, porque você pode lavar o seu bumbunzinho. Ai, água quente não é só ali não, é aqui também na pia. Pode abrir e não vai ter água fria, gente, sai fervendo. Essa é a realidade dos Emirados. Direto do meu lavabo, um minuto de curiosidade da vida aqui nos Emirados. Te vejo na próxima quarta-feira.